Fala Carlão, na Copavel 2020, a gente está aqui no estande da Singenta e aqui atrás de mim tem essa soja aqui, esse campo que mostra a aplicação dos produtos da Singenta na soja. É o seguinte gente, a lavoura hoje em dia, a agricultura, ela sempre tem aqueles, os agricultores que pensam antes, ou seja, planejam as suas atividades, planejam as aplicações antes do plantio, antes, um planejamento muito bem feito, ou seja, com tempo. E tem aqueles que ainda fazem o planejamento não tão preventivo, acaba sendo um planejamento mais curativo, por assim dizer, na época que as pragas já atacaram e tem também aqueles que efetivamente deixam para depois mesmo, quando a coisa já foi para o brejo, vamos dizer assim. A Singenta trouxe aqui o Centro de Tecnologia Singenta e a gente vai para lá agora, eu quero mostrar para vocês entenderem efetivamente, na prática, o que é que eu estou falando. Vem comigo! Estou chegando aqui no Centro de Tecnologia da Singenta, na Copavel, lotado, o povo está todo mundo bastante curioso para saber quais são as tecnologias usadas aqui pela Singenta e hoje, quem está me recebendo aqui é o Matheus, tá bom, Matheus? Beleza? Tudo bem, Carlos? Tudo bem, tudo certo. Escuta, aqui vocês, aqui é o jeito correto de combater as doenças da agricultura e da soja, né? Isso, aqui o agricultor vai aprender um pouquinho mais de como manejar aí as principais doenças aí da soja, manejo de pragas e também o manejo de plantas daninhas. Maravilha! Vamos andar ali para você mostrar para a gente aqui o que vocês trouxeram aqui para a Copavel. Isso aqui, exclusivo esse stand aqui na Copavel, está uma beleza, parabéns, viu? Beleza, obrigado, Carlos. Bom, aqui a gente está trabalhando um pouquinho a fenologia da soja, né? E trabalhar o que é importante, o agricultor ficar atento em cada momento, ou seja, quais são as doenças chaves em cada momento para a gente estar controlando, né? Aqui o que é esse primeiro aqui? Vamos mostrar aqui, ó. Aqui a gente está na fase inicial da soja, onde a gente tem que se preocupar muito com essas duas doenças aqui, o ídio e a septória, né? Então são doenças que elas iniciam logo cedo na soja e eu tenho que cuidar delas, então, nesse início, fazendo as aplicações de produto que tem eficiência sobre essas doenças aí, né? Perfeito. E aqui, o que que é? Aqui já é um pouco, ela já está, ela já cresceu aqui, quantos dias ela está aqui mais ou menos? Aqui ela já está com uns 45 dias aí da emergência, né? Então já é o momento que a gente fala do pré-fechamento da entrelinha, né? Onde a gente tem que fazer aí a aplicação, o que é hoje a mais importante dentro da soja, né? Eu tenho que pensar muito bem no manejo preventivo da ferrugem asiática, antracnose e também mancha-alvo, né? Então é um momento bem crítico para a gente trabalhar aí o fungicida. O interessante, né, Matheus, é que a agricultura está bastante previsível, né? O agricultor não pode deixar as coisas degringular, porque ele sabe exatamente quando as pragas vão ocorrer, né? Isso mesmo, tem que estar preparado para em cada momento usar a ferramenta certa de controle. Ou seja, tem que estar com o produto já lá no barracão, né? Isso aí, o planejamento é fundamental, né? E aí, essa fase aqui, quantos dias? Bom, aqui a gente já está numa soja que ela já está entrando no período reprodutivo, né? Então, formação de vagem, enchimento de grão, tá? E aí, no enchimento de grão e mais para o final do ciclo, a gente tem outras doenças que passam a ser bastante importantes, né? Então, a ferrugem asiática ainda, ela é muito importante, né? Nessa fase, mas também as DFCs, né? A Cercospra, a Septória, também são muito importantes, porque elas trazem bastantes danos nessa fase aí, da soja. Maravilha, hein? Show de bola! Então, você vai... o nosso amigo aqui, o Matheus, ele é engenheiro agrônomo. Você é formado aonde? Você é do Rio Grande do Sul, né, gente? Sou, sou gaúcho, formado lá no Rio Grande do Sul, né? É, tá, não, é formado em Pelotas, é isso? Isso, formei em Pelotas e pós-graduação em Passo Fundo. Olha só, gente, só tem craque aqui. Agora ele vai mostrar para nós os efeitos dos produtos e mostrar como os produtos, né? Como esse conjunto de produtos age na planta, né? E aí? Bom, aqui a gente voltou uma dinâmica bem bacana, né? Para mostrar como é que as ferramentas atuam hoje, por exemplo, no controle da ferrugem, né? Legal! Então, aqui a gente tem a ferrugem asiática, né? Uma doença bastante agressiva, traz bastante perda para o produtor, né? E a gente simulou uma aplicação preventiva dos produtos, né? Então, a aplicação preventiva é quando? Quando eu aplico o produto antes que a doença entre na minha lavoura, né? Então, é onde a gente extrai o melhor benefício de todos os produtos. Pois é, quer dizer, aqui dá para ver bem essa fileira aqui, viu, Zé Carlos? Essa primeira fileira é quando o produto é aplicado de maneira correta, ou seja, preventivo, né? Isso mesmo, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, as carboxamidas, como o Elatos, o Multicite, como o Bravonil. Eles têm ação preventiva, né? Então, o produtor tem que aplicar esses produtos sempre de forma preventiva. Quando eu trabalho numa situação mais curativa, aí eu já tenho que ter uma ferramenta diferenciada, que é os triazóis, né? São os únicos que têm esse efeito curativo aí no manejo das doenças da soja aí. E aquela terceira lá, o erradicante, o que é aquilo lá? Bom, o erradicante, a gente fala que é assim, é quando você aplica o produto quando a doença já está instalada na lavoura. A gente já vê ela, né? Mas a gente não tem isso na agricultura quase, né? Isso aí ninguém usa, né? Ah, quase ninguém, né? É, né? Às vezes, ah, quer ver para aplicar, né? E aí o prejuízo pode ser grano, né? Quando a gente entra naquele cenário lá, né? É, você que é agricultor, que acompanha o Fala Carlão, com certeza não é o seu caso, eu sei que você está aqui nesse primeiro caso, que aplica sempre o produto na hora correta e, portanto, com certeza tem um custo-benefício da aplicação do produto muito melhor, né? Isso mesmo, isso aí, a gente tem que extrair o melhor de cada produto aí, né? E aí, Matheus, você deu uma aula aqui hoje, hein, rapaz? Vocês gostaram dessa aula, gente? Olha, show de bola, procura aí nas redes sociais do Fala Carlão, vocês vão acompanhar tudo isso e muito mais aqui direto da Copavel. Querido Matheus, muito obrigado pela sua aula, pela sua explanação aqui, o público vai te agradecer para sempre. Beleza, obrigado, Carlão, e a gente convida aí a todos os produtores para estarem aqui no Centro Tecnologia para a gente mostrar um pouquinho, então, do manejo aí dessas doenças, as pragas aí e também plantas daninhas. Maravilha, gente, é isso aí, esse Fala Carlão direto aqui do Centro de Tecnologia da Singenta vai ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês!